D20 pra vender aí pessoal, aqui no Feirão de Carros, hein? Alexandre dos Carros, corretor, vendendo carro para todo o Brasil Usando o nosso canal de Youtube Pessoal, as caminhões aqui é 1988 É a Diesel Ó que D20 bonita, cabine dupla Tem a carroceria também O carro tá show de bola, ó Tá pra vender, já já vou falar o preço pra você Fica no vídeo aí Sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos Vendo carro para todo o Brasil aí Usando o nosso canal do Youtube Ela não tem ABS, isso aqui é só um adesivo, tá? Ela é turbo, mas é um turbo colocado Não é turbo original Mas a pintura dela Foi uma pintura muito boa, pintura de qualidade O carro é muito bonito Tem a carroceria aqui, ó Uma carroceria grande aqui Dá pra você levar bastante coisa Dá pra você Carregar a família também Que é gabine dupla, né? Deu carro show de bola A tampa dela é pesada Ó que caminhonete boa Já já vou falar o preço, tá pra vender, pessoal O carro tá aqui em Brasília, aqui no Feirão Tá deixando os carros corretores Vendendo carro pra todo o Brasil aí Usando o nosso canal do Youtube Ó, ela tem vida elétrica Ela tem turbo Ó os bancos dela personalizados aí, ó Ó que show de bola esse carro Ela tá top Tem ar-condicionado Ó, o cara fez a peçaria muito boa nela Peçaria de qualidade Se você quer um carro espaçoso aí Pra viajar com a família, ó Tá aqui, ó Ó esse banco de trás aí Parece um sofá Tem cortina, tem tudo, ó Show de bola, hein? Vamos abrir o cofre do motor dela aqui Pra mostrar pra vocês Já já eu falo o preço pra você Fica no vídeo aí Ó, a frente dela é da mais nova Essa frente aqui é da 93 Mas ela é 88 O cara fez com gosto Fez pra uso Sabe quando você vai falar Vou fazer um carro pra uso Essa aqui foi pra uso mesmo Carro top demais Muito show de bola Ó, o motor dela é o motor Perks É o motor original O carro é todo original É turbo colocado Turbinado Mas ele falou que foi turbinado Por dentro e por fora Foi uma turbinagem bem feita mesmo Pro carro andar bastante É, bomba, bico Tudo revisado, ele falou Trocou os filtros Óleo trocado A caminheta aqui é só pegar e viajar Tá pronta pra viagem Tem duas baterias Ó, o carro todo lacrado Não é carro mexido Não é batido A caminheta tá show, viu? Ele arrumou ela Fez ela pra uso, sabe? Enquanto você faz um carro assim Vou fazer pra uso Tá aqui, ó Valor dela, pessoal 60 mil reais Pra quem quiser comprar 60 mil reais Ela é completa de tudo Ó o jogo de roda dela Que bonito que ela é Show de bola essa caminhonete, hein? A gabinagem dela é muito bonita Isso aqui foi feito na época, né? Que antigamente não existia Essa caminhonete dupla Tinha que duplar Elas vinham normal E a pessoa pagava pra duplar Fazia duplagem Essa aqui foi um carro Muito bem feito 60 mil reais O carro se encontra aqui Em Brasília, Distrito Federal Beleza, pessoal? Quem quiser comprar Chama no zap Sou Alexandre dos Carros Sou corretor E vendo o carro Para todo o país aí Usando nosso canal do YouTube Deixa o joinha Deixa o like aí Tamo junto Qualquer carro que você precisar Aqui em Brasília Chama nós aí Se eu tiver eu consigo Pessoal, essa blaze aí 42.900 2011 Completinha Flex Motor 2.4 O carro tá aqui em Brasília Tá aqui em Brasília Distrito Federal Alexandre dos Carros na área Beleza? Quem quiser comprar Chama nós aí 42.900 Carro show de bola Tá ventando muito aqui em Brasília Tá difícil de filmar aqui O barulho vai ficar muito aí No microfone do vento Olha que show de bola Ela custa 48 Você vai levar Para 42.900 Beleza? Quem quiser comprar Chama no zap aí O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal Aqui é o lugar certo Para você comprar seu veículo Qualquer tipo de veículo Que você precisar Chama nós aí Essa blaze aqui É muito boa 2011 é a última Que tem desse modelo aqui 42.900 Me liga pessoal Meu telefone vai estar aí Na sua tela O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal Aqui no Feirão de Carros Esse Feirão só acontece No domingo Eu venho aqui e filmo E aí eu te levo Você diretamente Na casa do Vendedor do carro Falou? São carros de particulares Você? Tchau 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 Tchau